Bom, o vídeo de hoje é pra você que o seu WhatsApp está travando ou saindo sozinho ou até mesmo está sobrecarregado. Pra quem não sabe, todo arquivo que a gente recebe no WhatsApp, imagens, vídeos ou até mesmo áudio, é criado uma cópia desse arquivo na memória interna do nosso celular. Isso acaba fazendo com que o WhatsApp fique pesado, né? Então, nesse vídeo, a gente vai aprender a estar fazendo uma limpeza completa aí nos arquivos do WhatsApp. E assim, o seu app não vai travar mais, sair sozinho. E também agora, se você não estava recebendo aí os arquivos enviados dos seus contatos, você vai passar a receber. Olha só que dica legal! Já vale a pena você já deixar o seu like, o seu gostei aqui abaixo do vídeo. E se você é novo aqui em nosso canal, é claro que eu não posso deixar de te convidar a estar se inscrevendo e estar ativando o sininho de notificações. Bom, sem perca de tempo, eu já quero estar mostrando esse app Show de Bola pra vocês. É mais conhecido aqui na Google Play como limpador para o WhatsApp. Gente, esse aplicativo é Show de Bola. Eu já utilizo ele aqui no meu celular há muito tempo. Cara, sensacional esse app aqui que você está vendo. Ele já tem mais de 500 mil downloads. Então é muita gente utilizando esse aplicativo aqui que você está vendo. Cara, é um aplicativo aí sensacional e tem uma avaliação muito boa de 4,5. Bom, vou estar abrindo o app pra estar mostrando pra vocês. Olha só, ele já faz aqui uma leitura automática. Assim que você abre o app, ele já vai fazer essa leitura, tá? Com quanto que você tem de imagens, vídeos, áudios. Aqui no meu celular eu não tenho muita coisa, tá? Porque esse celular meu é só um celular TERT, onde eu uso pra gravar vídeos. Mas você pode ter muito mais arquivos aí pra você estar limpando. Olha só, aqui em total você consegue limpar todos aqueles arquivos, né? Cópias que foram criados aí na memória interna do seu celular, recebidos via WhatsApp. Fazendo isso você vai deixar o app bem mais leve, tá? Vai aumentar a memória aí do seu dispositivo também. Mas suponhamos que você queira liberar só as imagens. Então é só você clicar aqui em cima das imagens e aqui já vai aparecer todas as imagens, tá? Então você marcando, olha só, e clicando nessa setinha aqui em cima, você consegue marcar todas. Clicando na lixeira, você vai estar apagando todas essas imagens. E temos também as imagens duplicadas aqui ao lado, tá? Aqui eu não tenho nenhuma, mas pode ser que você tenha. E aí você pode estar fazendo essa limpeza. Aqui em vídeos, olha só, eu tenho dois vídeos aqui, que na verdade é o que mais enche aí a memória interna do nosso celular e também do WhatsApp, né? Fazendo com que o WhatsApp fique travando, saindo sozinho ou até mesmo sobrecarregado. Você não consegue mais receber imagens, vídeos e áudios aí no seu app. Então fazendo essa limpeza aí, com certeza o aplicativo do WhatsApp vai ficar mais leve. E como eu falei, você vai liberar muito espaço aí no seu dispositivo Android, tá? E se você quiser liberar tudo, é só você clicar aqui em total, tá? Aqui em total vai ter essa lixeirinha do lado, é só você clicar em cima e aqui você dá ok. E aí já vai ser limpo todos esses arquivos aí que fazem com que o seu celular fique cheio, né? A memória interna e faz com que também o seu WhatsApp trave muito. Bom, a dica foi essa, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e não deixou o seu like, já taca o dedo aí no like, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. E se você é novo aqui em nosso canal, é claro que eu não posso deixar de te convidar a estar se inscrevendo e estar ativando o sininho de notificações. Bom, assim quando você ativar o sininho e vai aparecer o menu de opções, você clica nele e veja se está marcado na opção de todas. Se não tiver, você marca para receber todos os nossos vídeos. Bom, antes de encerrar o vídeo, eu já quero recomendar para vocês dois vídeos bem legais aqui em nosso canal. O primeiro é para você ocultar fotos e vídeos aí da sua galeria, é verdade, esconder fotos e vídeos da sua galeria de fotos. Com isso você vai ter mais privacidade, tá? Esses vídeos irão aparecer aqui no final em vídeos recomendados, vou estar deixando também aqui no início da descrição. E o segundo vídeo é para você liberar espaço, ou melhor, muito espaço aí no seu celular, é isso mesmo. Gente, eu consegui liberar 8 GB aqui no meu celular com esse método aí que vai aparecer aqui no final do vídeo, tá? Então assista, confira e faça esse procedimento aí no seu dispositivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho